Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Angola. Boa noite meu povo amado. A evolução do mundo está a ser feita numa velocidade que até os princípios morais e éticos quase têm de ser reinventados. Para acompanhar a nova realidade está seriamente difícil. Os tempos que já se foram, os cabelos brancos de um homem ou de uma mulher significavam sabedoria, experiência, conhecimento da vida que por si só impunham respeito. Hoje em dia a internet, as redes sociais, as novas tecnologias tendem a competir com esses mestres. Antes, diante de um problema, corríamos para os nossos avós, para a família para nos darem respostas. Agora é só, vou investigar na internet. Isso é bom, isso é desenvolvimento. O problema é que não se investiga na internet o respeito pelos próximos, os limites que se devem ter em relação à vida alheia, a forma como nos devemos dirigir a outra pessoa, a entender a dor do próximo e, principalmente, como agir em relação a um problema que não é nosso. Esses sentimentos ainda devem ser passados de geração para geração, de forma um pouco tradicional. Vem cá, meu neto, vem cá, meu sobrinho. Senta-te aqui. Ouve. Ouve mais uma lição. Faz perguntas. Teu avô quer falar contigo. Para que não cresça o número de vítimas da intolerância alheia. Uma família está a passar por momentos complicados porque é do conhecimento de várias pessoas que alguns membros são portadores de IVH. A pergunta do dia nossa é porquê que um, em pleno século XXI, onde as pessoas têm acesso a todo tipo de informação, pessoas com SIDA ainda são discriminadas? Enviem-me, por favor, as vossas respostas para o Facebook. Informação de TV Zimbo, conforme está no rodapé. Ontem, dentre várias outras respostas, os nossos telespectadores disseram que, no caso da Hilda, há a mulher que foi morta pelo marido, que muitas vezes as nossas irmãs se fecham com os seus problemas e que a primeira pessoa a fazer alguma coisa devia ser a própria vítima. Esta parece das mais especiais porque sugere logo uma mudança no comportamento da mulher. E também que, se a família for mais próxima do casal, evitam-se essas situações. Esta parece fundamental. No final, o apoio que a família oferece é que vai ajudar a mulher a se recompor, a superar. Mas eu posso sugerir outra mudança de mentalidade. Porque muitas mulheres não foram mortas pelos maridos, mas sofrem o que a Hilda sofreu. E este tipo de vida está a condicionar o futuro de imensas crianças. Estas mulheres que vão aparecer agora no ecrã são o reflexo de muitas mulheres no nosso país. Abandonadas, grávidas, sem o apoio dos companheiros e vítimas, muitas vezes, de violência doméstica. A dependência financeira, o número de filhos, o nível de escolaridade e a falta de confiança nelas próprias tornam-nas reféns de casamentos complicados. Estas querem lutar, apenas não sabem como. Uma quer voltar para Uambo, a sua terra natal, para ficar com a sua família. Outra, grávida, de sete ou oito meses, quer fazer a segunda consulta para saber se o bebê está bem e trabalhar como cabeleireira. Outra ainda, que quer saber do paradeiro do seu marido. Vamos ver a reportagem da Maria Pedro. nesse especial Outubro Rosa. Para ver. Esta mulher na imagem é Joaquina Chitula. 30 anos de idade e é natural da província do Uambo. Joaquina é uma jovem batalhadora e, segundo o que nos conta, já foi uma mulher alegre. Mas hoje, esse olhar cético reflete a tristeza de saber que o marido, mesmo vivendo na mesma casa, não presta assistência aos cinco filhos. Eu cheguei aqui, eu venho do Uambo, o marido me trouxe aqui, ele não anda. Então, o marido está me fazendo sofrer, não dá de comer as crianças, se não aparecer aquela vizinha que dá prato de comida para as crianças comerem. As crianças não apanham comida, arroz que está no chão, comem, parecem manga, estão comerem. Então, vi com a minha decisão, eu própria vou sofrer aqui, não tenho família. Então, não faço nada. Com as dificuldades do dia a dia, nasceram muitas interrogações na vida dessa mulher. Peço mesmo o grande favor, me ajudam só mesmo para mim, porque eu não tenho a família, não tenho a mãe, não tenho a pai, não tenho a mãe. Só quero voltar mesmo. Eu aqui não tenho condições mesmo. Casos do gênero são reportados todos os dias na portaria do programa Falangola. Nesta imagem, uma jovem na flor da idade. Ela chama-se Maria de Fátima e tem 20 anos de idade. Apesar da beleza, também não foi poupada. O companheiro e o pai do seu filho a abandonou e nunca mais foi visto, deixando a criança e a mulher à sua sorte. Eu sou o bebê. Eu estava vivendo porque tudo não é o bebê. Já fomos o bebê na fata dele, com a senhora que estava comigo e disse que a senhora que estava ao lugar ela disse que ele já não mora aí. Não sei onde ele mora. A família também nasceu. A minha família, a minha mãe é que mora na sua vida. Eu estava aqui no hospital do meu filho, meu filho. então ele me entregou na esposa dele como fui operada no barulho. Me entregou na esposa dele para começar ainda a me cuidar. Ana Branco, aos 26 anos de idade, é mãe de três filhos e neste momento espera pela vinda do quarto. Ana conta que viveu com o marido durante sete anos, mas as alegadas agressões puseram fim a uma história que não quis conhecer o futuro feliz. Ele me torturava muito até no ponto da minha filha de quatro anos a falar mamãe sai de casa arranja outro marido. Minha filha quando vê o pai dele assustava mesmo, assusta. Mesmo quando ele vai em casa do meu pai, a minha filha lhe fala que o papai chegou e ela pega e se esconde. Ele tanto me vê mesmo o maltrato que ele me fazia. Como cabeleireira, ela ganhava o sustento para a família, mas um acidente de viação a que foi vítima mudou completamente a sua vida. Sou uma pessoa mexida, gosto mesmo de trabalhar, só que eu tenho uma deficiência na perna. Ana diz que o marido é engenheiro e trabalha por conta própria, mas não dá sustento aos filhos e a cada dia que passa as coisas estão mais difíceis. Está sendo difícil, meu irmão. ao invés do meu quilo de fuma. Que você conseguiu o meu quilo de fuma. Que a mãe está fervendo na criança a comer. Já não estou a aguentar. A sua maior preocupação é fazer consultas para saber se o bebê está a desenvolver perfeitamente para voltar a trabalhar e garantir pelo menos a alimentação em casa. de fuma. vou fazer a fotografia para saber o estado do bebê. Não faço consulta, só fiz uma vez. Não tenho um sítio de dormir da monesteira. A casa que eu estou vivendo em controlar. Eu não aguento. Gostaria mesmo que a Angola me ajudasse. Ai, mãe, Angola, por favor, me ajuda. Sou tua filha, meu pai, minha pátria. Essas são mulheres angolanas. Nós estamos a mostrar apenas o sofrimento de algumas. Nesse andamento de dois anos e pouco do programa Fala Angola, nós fomos mostrando, vimos mostrando mulheres angolanas que sofrem. Mulheres angolanas que esperam que existam políticas que as possam ajudar. Mulheres angolanas que olham para os seus e pedem a Deus ajuda. Algumas conseguem chegar ao Fala Angola, outras por algum milagre, por qualquer coisa da vida, conseguem fazer o que querem. Todas jovens. Nenhuma tem 40 anos. Tem filhos. Esses filhos têm pais e esses pais não têm a responsabilidade de pensar um pouco naquilo que colocam no mundo. Sabe, como é que pode um cidadão engenheiro localizável abandonar a própria mulher, a sua sorte, e os filhos, a sua sorte, quando ele podia, no mínimo, no mínimo, arranjar qualquer coisa para que eles comecem. Mas, famo, é vosso trabalho fazer isso. É por isso que existe esse ministério criado para acudir à população? e nós nos colocamos muitas vezes, não queremos nos colocar na pele dessas pessoas que sofrem essas atrocidades, esses insultos, e não conseguimos porque uma coisa é nós pensarmos e outra coisa é nós vivermos. Nós sabermos como é. E há muita gente sentada nesses locais a ganharem churu dos salários e que não querem nem saber. No Orçamento Geral do Estado há sim verbas para resolver esses problemas. E como se resolvem esses problemas se há gente que não se importa? Somos todos angolanos. Sob a mesma insígnia, hino e bandeira. Nascemos todos nesse solo pátrio. Merecemos todos de igual modo qualquer coisa. Mas praticamente não temos nada. Moradores do bairro Boa Vista vivem na esperança de dias melhores. O melhor sonho é conseguirem residências que lhes ofereçam qualidade de vida. muitas das casas deste bairro já foram marcadas para posteriormente beneficiarem de uma nova moradia. Só que já se passaram cinco anos. É uma zona de risco, as casas são de chapas, pode-se dizer que quase não há saneamento básico. Muitas das residências por serem de chapas nem casas de banho têm. As necessidades são feitas onde der vivem em pobreza extrema. Nem mesmo as chapas estão em condições. A energia elétrica é outro dos problemas. Acompanhe a reportagem do Erasmo da Almeida. Agora. Uma imagem linda de ser observada. Mas bem ao lado desta paisagem linda. Milhares de cidadãos sobrevivem em casabres de chapas. O ciclo de reportagem sobre a pobreza em Luanda levou-nos ao bairro da Boa Vista, esta zona que, segundo alguns moradores, de boa tem apenas o nome. Para sabermos mais da realidade do povo deste lugar, percorremos todo o bairro. Até ao topo das encostas, a nossa equipa de reportagem teve de passar num verdadeiro teste de resistência. Entre becos estreitos e desníveis, fomos em busca do clamor de uma população que carece de tudo. Desde o saneamento básico aos serviços sociais. Na cidade, mas é perigo mesmo. Algo que chamou a nossa atenção no local é a exposição das crianças a riscos de todo tipo. Desde o lixo, as águas paradas e até mesmo as quedas das montanhas. Essas montanhas todas têm um perigo grande. Às vezes aqui morrem crianças às vezes. O bairro da Boa Vista fica a escassos metros do porto de Luanda. Pela degradação dos tetos de chapas das casas, percebe-se claramente o nível de pobreza extrema da população. A zona é considerada como um dos bairros de atas mais antigos de Luanda. Atualmente estima-se que mais de 5 mil famílias vivam em risco neste lugar. Quanto à criminalidade, a zona já foi considerada como uma das mais perigosas da província de Luanda. Mas graças à vigilância dos moradores, a onda de assaltos na zona diminuiu consideravelmente. Sim, mas esse tempo está um pouco normal. Tem esse aumento de que está dormindo na zona. Diminuiu muito. A pessoa pode andar à vontade. Se não, aqui, é um perigo. Se não, subir aqui, seria um perigo. Com a turma do Zapito, quer dizer que agora o bairro estamos seguros. Neste bairro, com esgotos a céu aberto, a maior parte das casas não tem latrinas ou mesmo casa de banho. A pessoa que tem condições para fazer casa de banho, a pessoa que não tem condições para fazer. Quem não tem condições, então se desarrastam assim, desarrastam mesmo assim. Ficaram nas barrocas, nesses morrinhos, mais velhos de criança. Com as chuvas à vista, os moradores já antevêm as dificuldades. Nunes Candeiro é morador do bairro há mais de 30 anos. Segundo ele, quando chove, os cidadãos muitas das vezes tendem de abandonar as casas. a pessoa não consegue apanhar só, principalmente quando está chuva. Basta iniciar a chuva, é um perigo enorme. Quando a pessoa não tem onde ir, fica a manhã sacrificada, mas é perigo mesmo. Quando chove aqui, essas casas assim... O chuve é um caso sério, porque as casas de cima desabam e depois os vizinhos acolhem os vizinhos, dia seguinte, recolhem a chapa e constroem de novo. Apesar das condições quase desumanas, muitos cidadãos aqui não perderam a esperança de ter um lugar melhor para viver. Numeraram as casas, vão partir, vão partir, até agora não estão a partir, mas no outro lado já partiram, aqui já partiram, aqui no, por exemplo, aqui no Bongo, já partiram uma certa das casas. Aqui também no Mata Gato, partiram aqui em cima, aqui quase a retunda, também partiram, mas já partiram as casas. Tenho, tenho sonho, tenho esperança. e saí daqui. Bom, é preciso lembrar que o Estado tem estado a fazer parte do seu trabalho. Muitas dessas zonas onde existem pessoas a viverem sob risco, as tais zonas de risco, já foram recolhidas centenas, se não milhares de cidadãos. O Estado tinha a dar uma casa. As pessoas foram e ocuparam determinados espaços que outrora, nos anos 80, para baixo, não tinham, não existiam casas aí. As pessoas foram e ocuparam e ficaram lá. Agora, também, preciso lembrar que muitas dessas pessoas já têm casas, já tiveram direito a casas e voltaram para zonas de risco. Muitas dessas pessoas são malandras ao ponto de enganar o Estado porque o Estado não conseguia estabilizar um determinado método eficaz para que as pessoas pudessem ser apanhadas caso voltassem a registrar. Mas é possível. Mas ainda é possível. Se há todas essas empresas que passaram por aí e Mojistim, agora fundo de não sei quantos mais e isso e aquilo, todos esses são mesmo enganados só pelo povo ou se aproveitam também da situação para ganharem as suas casas. Será que não sai daí mesmo e dizem olha, ocupem o sítio tal porque vão nascer novos projetos, novas urbanizações e isso e aquilo e as pessoas querem ocupar aqueles espaços só para terem direito a casas. Enquanto isso, uns precisam e outros não têm. Há muitos malandros aí. É importante. Vai ver ainda hoje. Não. O jurista Alberto Chitunda afirma que quem discrimina pessoas com SIDA ou outras doenças está a cometer um crime. Era mesmo isso? É. Até já. Simbo. E.E. Nós somos o Nitel. Bom dia, pessoal. Nós somos o Nitel. E porque somos a maior operadora da Angola, nós somos o Nitel. Somos presente e futuro. estamos sempre ligados ao mundo por voos ou pedados na ponta dos dedos. A minha avó diz que o meu trabalho é muito moderno. O meu filho acha que eu sou um astronauta. Mas com os fios na Terra estamos sempre prontos para desafiar limites. E levar Angola mais longe. Com cada um de nós Juntos por Tê. Juntos por Tê. é deles. O sonho de ter a casa própria está mais próximo do que nunca. Aqui vai nascer a residência em que iremos formar o nosso lar. Este espaço de nove hectares vai contar com mais de duzentas vivendas de tipologia T3, T4 e até T5 com pagamento pronto ou a renda resoluvel. O condomínio Souvenir além das moradias terá serviços integrados. Área de lazer, jardim de infância, posto policial e muito mais. Homens e mulheres trabalham incansavelmente noite e dia para erguer o condomínio que irá revolucionar o setor imobiliário no nosso país. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida de várias famílias angloanas. Condomínio Souvenir um lugar especial para você morar. Shopping Good Vida Good é só aqui. A partir de 21 de setembro na compra de qualquer produto você vai ganhar prémios. Comprando artigos a partir de 10 mil quanzas temos mais de 400 produtos de oferta. Conforme o valor da sua compra sempre vai ganhar de tudo. Panela elétrica de arroz, tapetes, candeeiro de teto, gasto e sais, carrinho e muito mais. Lembre-se, temos de tudo para o seu lar. Aqui na Good a vida é mesmo Good. Shopping Good. venha conhecer a Burger 5. Prove o nosso famoso New Yorker e o clássico Cheeseburger. Solitários, menus, combos, encomendo já o seu na Vila Alice, Rua Bula Matadi, Casa 80. Aberto todos os dias. Disponível nos aplicativos Tupuca e Mambo. Burger 5. Hoje, Tandeka termina o namoro com Joy Joy. Deixa-me em paz. Ok, eu não estou aqui para brigar. Acabou. Estou farta de te dizer para me deixaste em paz. Está daqui. Ah, então, Tandeka. Lága-me. Ei, 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 ei. O que é que se passa? Isso não é daqui. Isso não é contigo. Mukabai torna-se a principal suspeita da morte de Makano. Senhora Zungu, nós temos o telefone dele e a senhora foi a última pessoa a falar com ele. Sim, é verdade. Eu estive ao telefone com ele há uns dias. E falou do quê? Kandongueiros, a novela africana mais premiada de sempre. Hoje, às 19h30, aqui na Zimbo, é número 1. Kandongueiros é patrocinado por DSTV. Hoje, no Nossa Terra, especial Leste de Angola. Em mais um episódio da série de reportagens sobre a província do Moxico, a nossa equipa mostra a realidade social e económica de vários municípios da região. As pessoas não têm mesmo o conhecimento de comida, até mesmo nós aqui não têm. No Cazombo, veja a marca do povo no Vale e a festa da rainha em Acatolo. Um evento que junta grupos culturais de Angola, da Zâmbia e da República Democrática do Congo. Este evento é evento cultural sobre os povos do Enas ou no Vale. Especial Leste Simboe. Simboe. Já foi a Naturmed. A Naturmed é o maior centro de medicina natural de Luanda. Você pode encontrar na Naturmed a mais alta tecnologia em equipamentos e profissionais capacitados, garantindo a excelência na área da medicina convencional, onde oferecem os seguintes serviços, clínica geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, ecografias e demais. E também na área de Naturopatia, onde o tratamento engloba a nutrição, a fitoterapia, o tratamento com plantas naturais e a colomoterapia ou desentificação. O centro tem duas farmácias internas, uma com produtos naturais e outra com produtos convencionais. O centro tornou-se especializado em tratar das seguintes doenças, impotência sexual, infertilidade, infecção urinária, hipertensão arterial e muito mais. A Naturmed está localizada em Viana, Luanda Sul, na Avenida 11 de Novembro e também na Maianga, na rua Amilcar Cabral. Clínica Naturmed, a solução para o seu problema de saúde. Vá lá, eu já experimentei. O vídeo que vai ver daqui a instantes nas imagens está a ser partilhado nas redes sociais. Alguns jovens aparecem mortos e ouvem-se palmas por parte das pessoas à volta. Segundo a Angop, tratam-se de quatro supostos assaltantes com idade entre os 25 e 30 anos, com idades não reveladas. Foram mortos numa troca de tiros com seguranças de uma empresa privada, na tarde desta terça-feira. Dia 6. Isso aconteceu nos arredores do mercado do Quimaquiesa, município do Kazenga, em Luanda, quando tentavam assaltar um armazém de venda de alimentos e bebidas. Leste ainda na notícia que a fonte da Polícia Nacional informou ao jornal que os assaltantes que se faziam transportar numa viatura de marca Toyota do tipo Land Cruiser foram surpreendidos pela pronta reação do corpo de segurança do armazém, tendo gerado essa troca de tiros. todos os assaltantes munidos com pistolas e armas automáticas do tipo AKM-47 foram alvejados e morreram no local, enquanto os elementos que faziam a guarnição do estabelecimento saíram ilesos. De acordo com a fonte, os supostos marginais são igualmente acusados de efetuarem um assalto no mesmo dia num outro armazém da mesma região onde roubaram quantias monetárias não reveladas. Contactamos a Polícia Nacional e foi-nos informado que aconteceu há cinco dias e confirmaram que foi publicado no jornal da ANGOP. Tratou-se de uma tentativa de assalto frustrada. Bom, isso nós também por acaso vimos as imagens mas não havia a certeza de ser ou não ser porque quem colocou as imagens colocou um texto que dizia que tinha acontecido no Benfica e por acaso nós ainda colocámonos no terreno também e sabemos que a polícia também o fez mas no Benfica não descobrimos absolutamente nada. Pode ser que não tenha sido naquele dia e está aprovada aí a ANGOP tem essa informação que nós passamos aqui agora. Afinal aconteceu no Kazenga e já foi há cinco dias atrás está colocada essa informação que foram foi sendo esse vídeo que foi sendo partilhado mas ninguém conseguia dar uma informação de concreto de onde aconteceu como aconteceu e por que razão é que aconteceu. Intervalo. A nova nota de Mil Guanzas já está em circulação caracterizada com tons rosa destaca a amplitude de Morro Louvilli um dos maiores monólitos do mundo contém a figura de pensador com projeção para ambos os lados da nota a tapeçaria tradicional em figura geométrica a letra do hino nacional em microtexto retratados na flexibilidade do polímero novas notas de Kwanza inovadoras resistentes e muito mais seguras use e conserve a nossa moeda Banco Nacional de Angola jurar valor para a sociedade em toda a África nas casas aldeias e cidades homens mulheres e crianças todos vão parar milhões de pessoas unidas pelo futebol o melhor futebol do mundo no continente africano fique ligado à ADSTV e desfrute do melhor futebol do mundo em dia de compras há coisas que não podem faltar e são tão boas que sabem melhor quando compartilhadas em família e dão cá uma vibe combinam com o futebol a pimenta a conversa das meninas e convida quem não foi convidado chili tomate bacon alho queijo e tradicional prove já batatas palanca sabe tão bem partilhar Nido Forte e Cresce contém proteína cálcio e vitamina D que ajudam no crescimento vitaminas A e C que contribuem para a imunidade e ferro e vitaminas B que apoiam a aprendizagem eu sei que ele está preparado de cumprimento para a escola Nido o amor é seu o futuro é deles Nido o amor é seu amanhã mais um filme para comemorar o mês de aniversário do Cine é Nosso A Vida de Sofia o drama de uma adolescente raptada na maternidade dada como morta é vendida a um casal que sofre um trágico acidente que muda completamente a sua vida como é que disse que a filha adotiva tem mérito a relação dos pais dá-me a tua entrega por favor a família de uma família que eu morro A Vida de Sofia amanhã às 21h30 sou aqui na número 1 Simboee 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 é também pôr-se no lugar dos outros. E só é capaz deste gesto quem é livre de julgamentos. A pensar nisso, uma mulher, seropositiva, saiu da sua casa e veio pedir ajuda. Ela ainda está na casa dos 40, mas pelo avançar da doença e por estar já há quase um ano sem fazer medicação, tem o aspecto de uma mulher de, para aí, uns 70 anos. E quando falei que saiu de casa, você deve ter pensado, é algo muito normal, mas para ela e os filhos é um grande sacrifício. Antigos vizinhos descobriram que eles estavam infetados e passaram a discriminá-los. Tiveram que mudar de casa. Quem sustenta a casa é a filha mais velha de 23 anos de idade. Conheça agora, na reputagem do Erasmo de Almeida, o que passa. Esta jovem, para conseguir manter mãe e irmãos vivos. Agora. Em passos largos, esta jovem quase corre para escapar dos insultos dos vizinhos no bairro. Ela, que não quer ser identificada, sofre na carne o drama da discriminação por causa do VH-Sida. Doe muito. Já parei na rua, quase que... Discuti com uma vizinha, quase. Se não fosse um senhor que parou e disse para mim, filha, vai para casa. Se as pessoas estão a falar ou não, problema, não é dela, é da tua mãe e teu. Vai para casa. Deixa as pessoas falarem. Eles alguma vez, eles ajudaram a nós. Eu disse que não. Então vai para casa. Só por causa daquele senhor. Se não, não sei o que poderia acontecer. Com apenas 23 anos de idade, a jovem mulher é responsável por uma família com três membros seropositivos. A mãe e dois irmãos. A pessoa está toda hora a ouvir a mesma coisa. Mesmo que a pessoa está para melhorar, né, coisa fisicamente, mas mentalmente não vai melhorar. Porque vai estar sempre a pensar, vocês não podem me tocar, não podem dizer nada, não podem querer, porque pensam que eu vou passar logo de primeira. Sinto-me mal. Nenhum filho gostaria de ver a sua mãe nesse estado, seu irmão nesse estado. Nenhum. Até não ligo o que as pessoas dizem. Se falarem ou não falarem, para mim não importa. Eu saia normalmente. Mas na minha mãe afeta, porque ela sente vergonha de sair fora. Eu é que lhe puxava. Vamos sair fora. Se as pessoas falarem ou não falarem, fica surta naquele momento. Não houve nada do que as pessoas vão dizer. O drama desta família começou há mais de 10 anos, quando a mãe da jovem de 47 anos de idade descobriu que é portadora da doença. De lá para cá, a família vive fugindo da discriminação de vizinhos. Entretanto, neste momento, o grande problema para a família não é só a discriminação. Eles carecem de tudo. Desde a alimentação aos cuidados de saúde. Antes me doía, mas agora já não, porque eu para tudo, dia a dia. É fardo. Porque a minha família é um fardo. É mesmo assim que têm dito. Não respondo nada porque não me sinto coisa constrangida. Não me dói porque as pessoas falam que não ajudam. Se ajudassem, aí sim. Como não ajudam, não me sinto mal. É mesmo minha mãe, meu irmão, minha irmã. Se é fardo ou não, é minha família. Para eles é fardo, mas para mim não. Porque se eu tivesse, eu disse na minha mãe, se eu tivesse, e ela sabe, eu daria mais. Como não tem, não tem como fazer. A mãe, de 47 anos de idade, teve de parar com os tratamentos médicos. Tudo por causa de alguns exames que lhes foram cobrados no hospital. Porque eu acompanhava as medicações, mas desde que eu parei de fazer, e agora estou sempre a dar recaídas. Mas para o porquê? Parei porque me passaram uns exames que eu não tinha a possibilidade de fazer esses exames que me pediram. Por isso que eu parei, porque sem aqueles exames que me pediram lá, não poderam fazer nenhuma consulta. Por meio de valores, por isso que eu desisti. Só chegamos de perguntar, mas não chegamos de fazer por falta de valores, por falta de meios. Ao invés de fazer exames, se eu tirar o dinheiro que dá para suprir a alimentação, que nem chega, se fosse só para mim, chegava, mas com a minha família que não chega, o que é que nós poderíamos comer? Ela começou a dar recaída desde o ano passado. Quem olha para a casa em que vivem, imagina uma vida estável. Mas na verdade, a família mora nesta residência graças ao ex-parceiro da jovem. Com a renda no fim, eles não têm para onde ir. Trabalho primeiro. Depois as responsabilidades aumentaram. Antes eu conseguia tirar do pouco que eu tenho, né? Comprava alimentação suficiente e chegava para todos. Agora já não, agora eu tenho que tirar dinheiro para sofrer as minhas necessidades, que são comprar fralda para o bebê, comprar alimentação, o leite. E também nem chegam que nos ajudem, ajudem mesmo. Até não penso por mim, mas penso pela minha mãe. Minha mãe que precisa de muita ajuda. Nesse momento eu estou bem. Com as minhas duas mãos eu posso trabalhar, mas ela não. Ela não está bem nem de saúde e nem tem sítio para dormir, quer um colchão e precisa ter a sua própria casa. O primeiro apelo vai para o Instituto Nacional de Luta Contra a Sida. Esta senhora afirma que deixou de ser assistida porque lhe pediram alguns exames e simplesmente, como não tinha dinheiro para fazer esses exames, ela deixou de receber a medicação. Verdade ou mentira? O Instituto Nacional de Luta Contra a Siga pode, de alguma forma, ajudar a encontrar respostas. O segundo apelo, vamos fazer a um mecenas, uma pessoa que tem dedicado os últimos 20 anos ou mais da sua vida para o combate à discriminação e a ajuda e solidariedade da Associação ANASO. Eu peço ao António Coelho, que é uma pessoa que responde sempre à TV Zimbo, para comentários, para informações, enfim. Nós gostávamos de, apenas e só, termos... saber se essa família consta do leque de famílias que recebem apoio, até porque constam entre os afetados, dois menores, uma menina e um menino. Eles não saem de casa por vergonha, porque a sociedade discrimina, porque nós somos assim, porque nós não conseguimos, não conseguimos olhar para os outros como simples seres humanos, porque nós devíamos, antes de tudo, pensar em nós mesmos, porque qualquer um pode, de um momento para o outro, sem querer, ter problemas e apanhar o IVH para... e contrair, se for o caso, a sida. Então, por que é que olhamos para as pessoas com um olhar de desprezo? Por que é que as tratamos mal? A sida não passa com olhar. A sida não passa com abraço. A sida não passa por usarmos os mesmos talheres, mas todo cuidado um pouco. Nós estamos diante de uma pandemia que se pode transformar e já começa a ser indicada como uma endemia. Ou seja, daqui para frente, nós vamos ter de lidar com a Covid-19. Como nós lidamos com a malária. Então, por que razão é que nós temos de olhar para os outros com desprezo? Muitas vezes, uma pessoa que tem hipertensão, e a hipertensão não é contagiosa, pode acabar por morrer num ataque rapidamente, mais depressa do que uma pessoa que tem a sida que pode viver há anos e anos. Se conseguir manter uma determinada linha de alimentação e medicação. é importante que nós nos lembremos. Solidariedade é olhar para o outro sem nós avaliarmos e acharmos que está abaixo de nós. é só pura e simplesmente uma doença que eles não inventaram. Ninguém sabe como essa mãe contraiu, pelo menos nós não sabemos, se essas crianças nasceram já com a doença ou o que foi que aconteceu. Mas isso não importa. Isso não importa. É a mesma coisa que nós olharmos alguém ser atropelado e irmos embora. Olharmos alguém na estrada hoje temos medo de tocar nas pessoas por causa da Covid-19. Mas qualquer um de nós pode sofrer esse tipo de discriminação. Qualquer um de nós. Mas isso é ignorância. Isso é falta de coerência. É falta de amor ao próximo. O que é que dizem? alguns dos nossos telespectadores. Valo de Alima. Falta de amor ao próximo. O Otávio Germano diz falta de compreensão e dignidade humana. O Simão S. diz a informação não é suficiente para mudar o caráter das pessoas. O Januário Bola diz que é falta de consciência e de princípios. Já o Romeu Sacumba escreveu fazem porque não estão dispostas a procurar informações. O Ludovino Ribeiro diz que é falta de amor e muita ignorância por parte das pessoas. Já o Ramiro André a discriminação nunca foi falta de informação. É falta de caráter. Manuel da Costa falta de amor ao próximo. Mais. O doutor Alberto Titunda tem um parecer sobre o que nos diz a lei relativamente a esses casos. Peço a vossa máxima atenção. Vamos lá. aqui o direito de liberdade que é um direito fundamental desta família está cortada porque os vizinhos entendem que devem divulgar essa informação. Portanto, é reprovável e a indemnização pode ser alta, não é? Mas o que nós queremos fazer passar aqui é que se partimos pela difamação e outros comportamentos que de alguma forma inibem a vítima de prosseguir com a sua vida normal e tratamento normal também o que poderá matar a vítima não é a doença mas sim é o comportamento destes vizinhos e nós já conseguimos descobrir que é possível viver com essa doença com HIV existem mecanismos próprios para nós conviver de forma saudável com essa doença e já descobrimos também que não é um simples olhar para alguém que está infetado ou um simples aperto de mão ou um simples conviver no mesmo recinto em que as pessoas infetadas estão é que automaticamente vamos contrair a doença não, não é isso nós sabemos quais são as vias que facilitam a transmissão do vírus HIV portanto, é um falso problema que os vizinhos levantam até aqui dizer que estão agindo de má fé contra essa família e a família pode dirigir-se à esquadra mais próxima fazer a participação criminal para que se abra um processo contra eles pelo crime de difamação e se cobre no mesmo processo a indemnização correspondente a indemnização é determinada em função dos danos que o comportamento dos vizinhos vier a causar a família tal como nós vimos são vários só os familiares é que são capazes de mensurar mas aqui dizer que pode ser a indemnização de um milhão dois milhões três milhões de acordo aos danos muito bem os retrovirais até determinada altura estiveram em falta nós falamos disso aqui a TV Zimbo falou sobre o assunto e há muitos problemas com pessoas que vivem com IVH Sida e outras tantas que precisam que tenham vergonha não tenham não tenham mais do que tudo o que conta é nós cuidarmos de nós cada um cuida de si não é à toa que uma menina de apenas 23 anos de idade diz eu não largo a minha mãe não largo a minha irmã nem largo o meu irmão eles são a minha família eu os tenho e ela veio à luta veio à procura de apoio e eu sei que o Instituto Nacional de Luta Contra a Sida a Naso e seus parceiros vão vão dar-nos alguma resposta eu sei que você caríssimo telespectador vai ligar para nós a dizer eu posso ajudar com um tilozinho de arroz com um bocado de leite com uma fuba amarela para fazer uma papinha e é bastante nutritivo é só mais um intervalo nós voltamos já eu sei que ele está preparado de corpo e mente para a escola Nido o amor é seu o futuro é deles mas se lhe que é o futuro que é o futuro shopping good vida good é só aqui a partir de 21 de setembro na compra de qualquer produto você vai ganhar prémios comprando artigos a partir de 10 mil quanzas temos mais de 400 produtos de oferta conforme o valor da sua compra sempre vai ganhar de tudo panela elétrica de arroz tapetes candeeiro de teto gaste e sais carrinho e muito mais lembre-se temos de tudo para o seu lar aqui na good há vida mesmo good shopping good venha conhecer a burger 5 prove o nosso famoso new yorker e o clássico cheeseburger solitários menus combos encumendo já o seu na vila alice rua bula matada e casa 80 aberto todos os dias disponível nos aplicativos tupuca e mambo burger 5 já está a gravar vamos ver se nos entendemos agora mesmo à vontade a minha pele sente-se bem e eu também me escusam de vir freitar fico até 12 horas sem trocas já viram a poupança é só fazer as contas agora só uso fraldas quiame obrigada pela escolha mama fofucha do neném chegaram as novas fraldas quiame extra suaves e ajustáveis que garantem até 12 horas sem trocas quiame a primeira fralda angolana com certificação dermatológica internacional hoje Tandeka termina o namoro com Joy Joy deixa-me em paz ok eu não estou aqui para brigar acabou estou farta de te dizer para me deixar-te em paz está daqui ah então Tandeka larga-me ei 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 o que é que se passa isso não é contigo Mucabai torna-se a principal suspeita da morte de Makano senhora Zungu nós temos um telefone dele e a senhora foi a última pessoa a falar com ele sim é verdade eu estive ao telefone com ele há uns dias e falou do que? Kandongueiros a novela africana mais premiada de sempre hoje às 19h30 aqui na Zimbo ano número 1 Kandongueiros é patrocinado por DSTV de segunda a sábado a Covid-19 mudou o nosso mundo e a nossa saúde passou agora a ser muito mais importante diariamente na Zimbo no começo da manhã Ludmila Rangel e especialistas ajudam-nos a melhor entender tudo sobre a nossa saúde e a ameaça que a Covid-19 representa diário Covid-19 pela manhã às 18h30 o que fazer quais cuidados a ter esta e outras doenças que afetam o nosso organismo são questões respondidas aqui e à noite Joyce Neto apresenta as últimas notícias sobre a Covid-19 e a transmissão é indireto da conferência de atualização dos dados aqui não paramos de informar e o fazemos para que você esteja por dentro de tudo aos sábados Pedro Pachi e convidados resumem todos os dados da semana queremos contar com a sua audiência diário Covid-19 de segunda a sábado em dois horários jornalismo Zimbo Angola acredita Zimbo EE Marcelina Gonçalves boa noite boa noite boa noite saludações extensivas a si caro telespectador que destaques temos para o jornal as 20 para hoje em destaque no jornal da Zimbo o tribunal provincial de Luanda ordena arresto preventivo de bens da imobiliária Gefran sobre a retoma das aulas governadores provinciais reportam falta de água nas escolas em Benguela sindicato de professores do ensino superior acusa a reitoria da universidade Katiavala Buila de ser a responsável pelo prejuízo de quase 170 milhões de quanzas a 16 professores por não ter cumprido a tempo e hora com uma orientação do ministério do ensino superior relativamente ao provimento administrativo excepcional no desporto continua a polêmica a volta dos textos da Covid-19 dos jogadores da seleção nacional Nobel da química atribuído a duas mulheres uma francesa de 51 anos e outra americana de 56 pelo desenvolvimento de uma ferramenta de edição genética a jornalista Leda Macuaria vai dar-lhe a ver ao pormenor estas e muitas outras notícias no jornal da Zimbo está convidado é a partir das 20 horas boa noite e até amanhã boa noite Marcelina até amanhã até amanhã e por hoje é tudo de falangola vamos pedir-lhe que continue a enviar mensagens sugestões denúncias por favor utilize o facebook informação de TV Zimbo e sobre o tema de hoje por favor reflita nesta citação o medo é um preconceito dos nervos e um preconceito desfaz-se basta a simples reflexão Machado de Assis estou brilhado a todos desejo uma noite bastante agradável hum sim coração hoje no nossa terra especial leste de Angola em mais um episódio da série de reportagens sobre a província do Moxico a nossa equipa mostra a realidade social e económica de vários municípios da região as pessoas não temos mesmo o conhecimento de comida mesmo nós aqui não temos no Cazombo veja a marca do povo no vale e a festa da rainha em Acatolo um evento que junta grupos culturais de Angola da Zâmbia e da República Democrática do Congo este evento é um evento cultural sobre os povos joelhas ou no vale especial leste de Angola no nossa terra hoje às 21h30 sou aqui no número 1 hoje Tendeca termina o namoro com Joy Joy deixa-me em paz ok eu não estou aqui para brigar acabou estou farta de te dizer para me deixar sem paz está daqui ah então Tendeca Lága-me ei 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 o que é que se passa isso não é contigo Mukabai torna-se a principal suspeita da morte de Makano Senhora Zungu nós temos o telefone dele e a senhora foi a última pessoa a falar com ele sim é verdade eu estive ao telefone com ele há uns dias e falou do que? Kandongueiros a novela africana mais premiada de sempre hoje às 19h30 aqui na Zimbo ano número 1 Kandongueiros é patrocinado por DSTV Amanhã mais um filme para comemorar o mês de aniversário do Cine é Nosso A Vida de Sofia o trama de uma adolescente raptada na maternidade dada como morta é vendida a um casal que sofre um trágico acidente que muda completamente a sua vida disse que filha do Tiba tem direito à graça dos pais dê-me a tua entrega por favor a família de uma família de uma família de uma rua A Vida de Sofia amanhã às 21h30 sou aqui na número 1 Aos sábados a Zimbo volta a exibir a série de humor nacional Macambo Hotel Macambo Hotel bom dia para que as suas tardes comecem com mais motivos para sorrir bom antileões servem para espantar os leões mas aqui não há leões então resulta mesmo no hotel mais engraçado da TV o bom humor é por conta da casa Qual desses três indivíduos é o seu Mario? Macambo Hotel porque rir é sempre o melhor remédio agora num novo horário sábados às 15h sou aqui na número 1 gostei mal de mal Olá, boa noite bem-vindo a mais uma edição do Diário Covid-19 a esta hora hoje desejamos que as crianças aí de casa já tenham regressado da escola e que ao longo do dia tenham observado as medidas de prevenção contra a Covid-19 que além de servirem como proteção também permitem travar a propagação do vírus Sars-CoV-2 entre nós e é com a educação que abrimos o Diário desta quarta-feira os professores da escola 1602 aqui em Luanda estão a dar aulas sem ter feito o teste Covid-19 a situação preocupa os docentes que temem o contágio pelo coronavírus esta é uma matéria para acompanhar na íntegra já daqui a pouco no Jornal das 20 Aras enquanto isso algumas instituições de ensino do país continuam a trabalhar no reforço das medidas de biossegurança para prevenir possíveis casos de transmissão do novo coronavírus durante o período letivo 2020 é o caso do Instituto Superior Politécnico de Cangojo que tem nesta altura as condições já criadas no segundo dia do regresso oficial às aulas nas classes de transição e do ensino superior foi possível notar o aumento do sentimento de segurança por parte dos alunos estudantes e também dos docentes O regresso às aulas no atual contexto de pandemia continua a dividir as opiniões no país sobretudo de alguns pais encarregados de educação que advertem para os riscos de propagação da Covid-19 certo ou não o facto é que as batas brancas voltaram a colorir as ruas do país com o ensino superior a entrar igualmente em cena Ao longo desse semestre nós temos estado preparados Um bom pai um bom encarregado no mínimo viria cá com o seu filho para apreciar também as condições que a instituição oferece e aí então ficaria mais tranquilo Aqui no Instituto Superior Politécnico de Cangojo os mecanismos de prevenção são observados com rigor desde o acesso para o cumprimento obrigatório das medidas de biossegurança Rita Agostinho finalista do curso de enfermagem teve que seguir todos os passos desde a viatura medição de temperatura e lavagem das mãos Aliás ninguém aqui entra sem passar por estes procedimentos de cumprimento obrigatório Graças a Deus as medidas de biossegurança estão bem organizadas a instituição organizou bem graças a Deus temos aqui os lavatórios temos aqui as desifestações antes de entrar até porque desifestaram o meu carro Vi saber se a escola está em condições de receber os alunos e vi que está em condições e espero que as aulas correm bem Seriamente eu gostei das medidas de segurança que meteram aqui no Cangojo é a primeira escola que eu entro e vejo essas medidas de segurança Os procedimentos para prevenir possíveis riscos de contágio do novo coronavírus prosseguem no interior da instituição até mesmo na sala dos professores deixando todos mais seguros Aconselharia os encarregados a se manterem tranquilos tranquilos pelo simples fato de que a instituição o Instituto Superior do Cangojo tem as condições criadas graças a Deus garante tranquilidade garante segurança no que concerne os cuidados a se ter A direção do Instituto Superior Politécnico de Cangojo que criou igualmente condições de emergências médicas garante que ao longo do tempo outras medidas serão adotadas São medidas de segurança devidamente bem concebidas e que garantam a segurança de todos nós e fez com que os nossos estudantes ficassem bastante alegres Além dessa medida de segurança também temos os serviços de saúde para primeiro socorro temos ambulância e qualquer eventualidade temos formas para transferirmos os afetados As autoridades vão continuar a fiscalizar o grau de cumprimento das medidas de biossegurança a nível das instituições de ensino por formas a prevenir possíveis riscos de propagação da Covid-19 nesta retoma das aulas E a Associação dos Professores Angolanos lançou um projeto que visa apadrinhar perto de 30 escalas primárias nas 18 províncias do país nesta fase de pandemia O projeto tem como principal objetivo assegurar a distribuição periódica de material de biossegurança nas instituições de ensino com vista a prevenir os alunos professores e demais funcionários do risco de transmissão do novo coronavírus A sociedade continua a ser chamada a prestar o seu contributo nesta fase de pandemia para que o país consiga assegurar o controlo da cadeia de transmissão da Covid-19 Agora com o regresso às aulas a Associação dos Professores Angolanos decidiu juntar-se à causa Mais do que levantar problemas apontar dedos e criticar vamos todos arregaçar as mangas para dar o nosso contributo para a causa comum Aceitar o novo normal é um desafio de qualquer ser humano na face da Terra A Covid-19 veio na verdade demonstrar que os governos de todo o planeta devem traçar estratégias a partir de de que o